Alerta, torcida jovem, é hora! Bate, canta, chora o cavaco e a viola! Alerta, torcida jovem, é hora! Meu coração, meu coração... Vídeo sobre a história da torcida jovem do Samson de Palma. Bate, canta, chora o cavaco e a viola! Alerta, torcida jovem, é hora! O Santos é a minha delusão! O Santos é a minha paixão, para no meu coração! Boa noite, amada, amada! Boa noite! Teatro, 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 teatro. Alerta, torcida jovem, é hora! Alerta, torcida jovem, é hora! Alerta, torcida jovem, é hora! O Santos é a minha paixão, é hora! Música Música Marcos Gordinho, presidente da Torcida Jovem do Sanso de Balboa Vou falar um pouco do que está acontecendo ultimamente na Torcida Jovem, dentro da nossa quadra, do nosso carnaval e saindo na rua Pedir a todos nossos associados que é essa hora, a hora da união, todos juntos e vamos conseguir vencer Deixando bem claro também que aquele sonho lá de estar levando a nossa escola de samba no centenário do Santos no grupo especial Está de pé ainda e é um compromisso novo Seis, sete, oito, nove, dez Sem uma de palmas a todos aí, obrigado Senhoras e senhores, eu queria fazer um brevíssimo pronunciamento Uma torcida que começou há 40 anos e continua hoje com o mesmo entusiasmo que existia naqueles jovens E hoje já não se pode pensar em Santos sem lembrar da Torcida Jovem E um grupo virou centena, resultando em milhares Até hoje, mais de 60 mil associados já vestiram a camisa do Santos e entoaram os gritos da Torcida Jovem Aquela casa que passou a ser a primeira sede oficial da primeira torcida uniformizada e organizada do Santos Futebol Clube Sempre mantendo a tradição pelos interesses do torcedor e lutando pela paz nos Estados Parabéns, Torcida Jovem, pelos seus 40 anos Com o Santos, onde e como ele estiver Muito obrigado E convida a todos para o corte do bolo no hall momental Está encerrada a sessão Aplausos 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 Música 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 O Santos é minha O Santos é minha paixão Mora no meu coração O Santos é a minha devoção